Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino De longe eu avistava a figura de um menino Que corria até a porteira, depois vinha repetindo Toque o berrante seu moço que é pra eu ficar ouvindo Quando a boiada passava que a poeira ia arrastando Eu jogava uma moeda e ele saia pulando Obrigado boiadeiro que Deus vale acompanhando Pra aquele sertão afora meu berrante ia tocando No caminho dessa vida muito espinho eu encontrei Mas nenhum calor mais fundo do que isso que eu passei Na minha viagem de volta qualquer coisa eu cismei Vendo a porteira fechada o menino no avistão Apiei do meu cavalo num ranchinho a ver a chão Vi uma mulher chorando quis saber qual a razão Boiadeiro veio tarde veja a cruz do estradão Quem matou meu filhinho foi um boi sem coração Lá das bandas de ouro fino levando o gado selvagem Quando passo na porteira até vejo sua imagem O seu rangido tão triste mas parece uma mensagem Daquele rosto trigueiro desejando boa viagem A cruz do estradão do estradão que o pensamento não sai Eu já fiz um juramento que não me esqueço jamais Nem que o meu gado estore que eu precise ir atrás Neste pedaço de chão berrante eu não toco mais E que eu acho que eu sei